É o Pose do Ruda, a cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é da zona sua, eu sou criado ruda Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance é o bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, tesão com perigo Ela gosta de bandido, né, o bicho é envolvido Que patricinha duida, que entra no carro, bicho, agora vamos dar o giro Leve ela nos autos pela Viu Rio Tudio Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui, tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uhul, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Realzinho, diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o faro e querem entrar na minha santa fé Eles ficam puto, né, vou fazer o que, né Sigo minha vida na fé, que foguete não dá ré Nós incomoda, favelado, chique, empilhar nas notas Enquadro na blitz, os caninha, a bala Sempre perguntar se no carro tem droga Pode revistar E depois tu me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, várias revoadas Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa Deixa o trem caro passar Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui R.L.Cash É fumar de trajeto Hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro O delegado não entende A filha dele do meu lado Os cadernos sutiã MD baseado Para tudo Se pergunta quem é o pretinho Ele não entende De onde vem tanto din-din Querem saber Se artista ou se é vagabundo Não vou dizer Que pesquisar meu nome no cu É fumar de trajeto É lá que eu perdi Mas é a cara do crime Quando senta não se esquece Eu sei Eu sei que a chumbada Eu sei que a chumbada vem ser Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus E permaneça E permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Virei Virei Alvo de inveja O teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz Dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lugar usufruir do que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelos meus cria eu também mato e morro fora da lei Se não quer problema então deixa o trem caro passar Se eles falar que tem peito então manda peitar Que o papo do mano é um só Nós não vai recuar Nós não vai recuar porque Tá na paz de Deus E permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui A cara do crime Te rola pela cidade Fala pra mim não vai pra onde qual vai de mais tarde Vejo o toque dos amigos tá rolando baile Vou piar depois do jogo que hoje tem mengão A cara do crime No pia nesse baile Ele senta uma de cada vez Ela cansou de playboy que é Vem sentar pra nó Na hora Na hora H nós tem pegada de gorila Sem dúvida de nós Só subir o morro que não vai matar Tá sede de leite novinha A aeromoça me beijando no fundo do avião A cara do crime Você tá beijando na boca Que já lambeu malvadão Tu tá ligado que o xamã é brabo www.confusão Falou que me ama Eu disse sou casado Mas ocasião que faz o ladrão Ei Não sou de playboy Quer sentar pra nós Se quiser o xamã escurece tua família Fabelina voz Ela quer demais Eu sei onde é o ponto G da tua filha Não sou de playboy Quer sentar pra nós Se quiser o xamã escurece tua família Porra Pose tá na voz Ela quer demais Quem tá falando É o grande amor da sua vida Se é papo de rolé Sabe como é Traz de Domingão E o de mil no pé É Partiu Maracanã Jogo Domingão Bielzinho, Cabelinho Chama o Pose O malvadão Hoje vai da bão Sobe balãozado E sequenciado esse copão Que depois do jogo É certo rolar o bailão Aonde nós passa Arrastamos multidão E os morador Tirou foto Com nota felizão Graças a Deus Eu sigo de pé Aonde eu chegar Da nada quer Virei o sonho De todas as mulher E hoje é só rajadão de fé A cara do crime Ela rebola Por pose Não andar do uísque Na suíte A cara do crime Ela rebola Por pose Não andar do uísque Ela Eu sou de playboy Quer vir sentar pra nó Na hora H nós tem pegada De gorila Sem dúvida Sem dúvida De nós Só subir o morro Que não vai matar Tá sede de leite novinha Ela Cantou de playboy Que é Vem sentar pra nó Na hora H nós tem pegada De gorila Sem dúvida De nós Só subir o morro Que não vai matar Tá sede de leite novinha A cara do crime O Bielzinho é puto O Bielzinho é puto Então ligue 0800 Vou pegar A cara do crime Nelbeat virou fábrica de hit A cara do crime O Bielzinho tá pra frente naquele pique Eu sou de playboy Eu sou de playboy Quer sentar pra nó Se quiser o xamã escurece tua família Tá belê na voz Ela quer demais Eu sei onde é o ponto G da tua filha Eu sou de playboy Quer sentar pra nó Se quiser o xamã escurece tua família Porra Pose tá na voz Ela quer demais Quem tá falando é o grande amor da sua vida De antemão eu vou seguir tranquilo Que me mantenha fé em Jesus Cristo Inabalável eu tô seguindo invicto Difícil pra eles ver um favelado rico Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja Aperta brabo e taca fuga E nada me estressa Nós é o trem Vários querem ser também Mas trem bala original Tem que vir de onde nós vem Vários amigos que eu perdi pra vida louco Se derramar tu vai morrer com a sua roupa E a liberdade dos amigos vai cantar Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará Ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Fé em Deus na da minha bala Melhor sair da frente do trem bala Fazendo dinheiro com as palavras Bandido magnata Ela joga na cara porque a tropa tá em alta Ela só é os faixa Só pitibo de raça É a melhor gestão Complexo Dominando os alto igual falcão Fazendo a roda Cuscria Na atividade dobrada Mil e duzentas no porte do homem Se tenta contra nós tu se fode E o jacaré E o jacaré sempre comigo destaca no pano Um pantano no guarda-roupa de todos meus manos Fazer dinheiro já tá fácil Nós segue lucrando Metade vida concluindo e Deus abençoando Nem tudo é dinheiro Quero ver minha família feliz Lealdade aos parceiro Não esqueço da minha raiz Ah, ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Em boa moda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Queimando um no meio fio Desse perfume eu vendo o quilo Em Deus eu confio Playboy é meu filho Conta mais azul que o céu do rio A cara do chefe do crime perfeito Fala o que quiser nós é exemplo mesmo Tu daquele jeito X6 nervoso De fleque no rosto atrás do meu dinheiro O sonho dos cria É ser o mágico da família Prosperidade atrai a melhoria Lima de piranha todo dia Todo dia Cabela no fio Tô no carro bicho Grana mais limpa que a do ministro Silvagem instinto A vitória de quem corre risco Da nada Chupa molhado Tu sabe Vi como me recita Dentro da BMW De doar a melhor vida Os queijada com Dielo De coco De longe tu ver Brilhar Temos aqui o melhor produto Ando com meio milhão No pulso Tato que dizer que nós não pode Gastei 20 mil no camarote Glória de luxo no nosso porte Tropa da mestre se a firma é forte Nós é rica Sabe que o trem caro tá na pista Favelado chique tá na mídia Ouro pra família e para os cria Melhoria Que se ela quer dar não deixe o pé depois Valenciaga derca no meus pés Espiando um lance igual o C.A.D. Tipo Neymar coleção violete Ombre da liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão Ombre da liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão Eles apontaram dedo e armas contra mim Minha mãezinha venceu todos com a oração Não acredito nem na sombra atrás de mim na luz Porque ela sempre me abandona na escuridão Costurando a favela Já fica ruim Agradeço a Deus os livramentos Outra noite traiçoeira Outro que ficou de exemplo Eu acendo a flor Pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmão Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Eu chamo no freio de mão No cavalinho de pau Faço sério Eu canto o pneu E pego a contramão Porque na fuga Onde o piloto é o ator principal O adjuvante não tem tempo nem pra reação Quando a entrada da favela se aproxima Eu taco logo dois pro alto e vou pra cima E o rastro do dinheiro é certo Eles vêem que nem chegaram perto Eu acendo a flor Pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo É a pose Diretamente do neulo No trono de tijolo Respeita que a pose não vai Nós já passamos o fogo Para o bagulho doido Que hoje quem reina no top é nóis Mas fui mal lutão até chegar aqui O inimigo fez de tudo pra me destruir Deus foi meu guiado Eu sabedoria Não me deixou desistir E hoje eu vou barular de BMW Passagem 5 blindada Tu sabe que é o saco Armado não morre Querido no asfalto A gente que entra no caminho do meu nós é joado Eu acendo a flor pra relaxar Tropa do bateu que tá mantendo Fazer a cara do crime Buscaria do momento Tá tranquilo De rolezinho de PCX Eu sempre quis Ver as criancinha feliz Da maior paz de Deus nos acessou Tudo calmo Hoje é só progresso E se donar no clima Muda nóis tá na atividade Coletividade ronda na comunidade Vem da reboada Geral tá ciente A danada brota sabe é coisa mais papo É tanto ouro que meu pescoço até some Cintura ignorante Brabão de peitar o homem Elas me consome Tubarão te come Patrocina em fone Louisville Silicone Eu acendo a flor Pra nós transar Hoje eu vou jogar Tudo aí dentro E se me der o que eu quero Você vai ganhar Abaixamento Eu acendo a flor Pra relaxar Pra pular Meus próprios Pensamento E saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo E ao passar do tempo Aprendi Que poucos amigos Vai tá do seu lado Quando tu mais precisar A vida é assim Por isso eu não quero ninguém Se aproximando de mim Ninguém Entra na minha mente Faz a minha cabeça Porque eu sou blindado Ninguém Vai ver eu deixando na época Minha doutrina E eu não paro com o falso Sou de rádio Conheço na palma da mão Pavãozinho Pavão e o galo Andava descalço Agora cabelinho tá voando e fazendo 300 mil numa semana Não entendo Porque só nós de favela É perseguido pelos canas Favelado Empresário MC ator Eu sou Feliz Sempre esse invernozinho Eu tô Entre os top 10 na cena Tremba lá do rio Se não chama de lino Chama de cabelinho E ela liga pra dizer Que tá com saudade de mim Eu tô no complexe Fumão Fumão Yeah Viu que a vista aqui é de outro mundo É de outro mundo Se amarrou no estilo vagabundo Vagabundo Gostou tanto que se aprofunda Você que fica tão bonita Com essa sua maquinha de fita Cara com a Mona Lisa Algo que fez o Deus desinvejar Você se aprontou toda Veste a melhor roupa E brotou no baile pra me procurar Puxou minha camisa Novinha de time O mundo para só pra você passar A cara do crime Terror dos alemão Novinho de idade Mas não falta disposição Fogo no balão Pra relaxar Que eu tô no plantão Já faz um tempo Já pode até ser menorzinho Mãe de idade Basta mais sem dar roupa Relaxar Pra bular Meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinho A dor só aumenta com o tempo